Parabéns também a todos os amigos, agradecer a presença do Silvio Filho, logo mais às 18h30, em convenção do Silvio Filho. Primeiramente agradecer essa grande convenção que a gente tem aqui, um grande abraço para você, meu amigo. Como candidato do PSD, sou uma organização Mais Trabalho e Mais Futuro. E as pessoas me perguntam, como é que vai ser o seu plano de convenção que é gravar? Vamos lá, vamos excepcionar aqui o nosso prefeito. Meu amigo, é a continuidade de um trabalho que já deu certo. E em seguida, os nossos sucessores, Cauã, Beto e Red Souza. A gente segue muito mais, é isso, a expectativa é muito boa, é emocionante, é um dia histórico para Cajamar, porque é um jovem de 24 anos, hoje ser um indicado de um sucessor, de um prefeito que deu muito certo para Cajamar, é isso que a gente quer, manter esse trabalho e vai dar certo. E quais serão as suas prioridades enquanto prefeito Cajamar? Obrigado a todos os supercandidatos, 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 as meninas, as mulheres, aos homens, como secretário de tecnologia, comunicação e eventos, a gente vai fazer tudo em outras áreas também. Mas vamos colocar em saúde... E a partir do dia 16 de agosto, o time, Galão Beto, Red Souza, e todo mundo, como está, as ruas da cidade. Que os exames sejam reduzidos, que a gente consiga zerar muito mais, entregar a maternidade, equipar o hospital e vai passar muito mais na saúde.